Que eu te amo muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Que eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beija Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beija Pede eu faço A gente balançando o quarto Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Que eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Que eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beija Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beija Pede eu faço A gente balançando o quarto Você sempre vem Você sempre volta É um vai e vem Que não sai de órbita Me acostumei E nem trampa a porta Eita vida torta Que não sai de moda Eu tenho tanto de você em mim Você também Tanto de mim em você Cê sabe bem Que é tanto amor Meu coração Transborda e escorre pelos olhos Enquanto abraça a solidão Até assim sinto ciúmes ao controlo A gente é tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tudo tá certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tudo tá certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro É tanto amor No coração Transborda e escorre pelos olhos Enquanto abraça a solidão Até assim sinto ciúmes ao controlo A gente é tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tudo tá certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tudo tá certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro Tão do outro Não do outro É bebendo e chorando com gostosinho Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cor do medo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É minha cor do medo E pronto acabou Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa De amor E parabéns E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Me entreguei Meu coração Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Obrigado Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Obrigado Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Ontem eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Ontem eu desconheci você Ontem eu desconheci você Ontem eu desconheci você Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias e uma boa Outra ruim, qual você que é primeiro? A que a gente se casa no susto Partiu pro cruzeiro e sumiu por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Ou casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro Evita de janta fora E o golfinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola o menino Chutando bola e ela brincando de boneca Chama boy Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias e uma boa Outra ruim, qual você que é primeiro? A que a gente se casa no susto Partiu pro cruzeiro e sumiu por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Ou casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro Juntar dinheiro, troca o carro E o golfinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola o menino Chutando bola e ela brincando de boneca Ou casa mobiliada Ou casa mobiliada Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com duros Que a saudade no futuro Ia te cobrado Ia te cobrar por mim Agora tá distante, pai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Ai, 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 ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá distante, pai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Como eu posso me entregar Mesmo sabendo que você só quer rezar Como eu posso dizer não Se é você quem dá as ordens do meu coração Eu tô namorando Eu tô namorando mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Traindo minha atual com a ex É Tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar que eu vou correndo Que eu vou correndo Eu vou correndo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Eu vou embora com vontade de te amar Suamosca.com Aquele som Eu tô namorando mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Traindo a minha atual com a ex É Tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar Que eu vou correndo Que eu vou correndo Eu vou correndo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar Que eu vou correndo Que eu vou correndo Eu vou correndo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Eu vou embora com vontade de te amar Eu vou embora com vontade de te amar Enche o copo até derramar Alô, garçom, fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar Fecha a conta e o troco se pode ficar Seu garçom eu já te incomodei Nem me lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se acaso ela entrar Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Cegando a segunda garrafa de uísque Tomando sem dinheiro Tô debriagada e largada Quando ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Vamos cantar gente Vamos sofrer gente Vamos falar de amor Bora Enche o copo até derramar Alô, garçom, fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar Fecha a conta e o troco se pode ficar Seu garçom eu já te incomodei Nem me lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se acaso ela entrar Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Cegando a segunda garrafa de uísque Tomando sem dinheiro Tô debriagada e largada Quando ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem dinheiro Tô debriagada e largada Quando ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de novo e tenta refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Cansei de bancar o palhaço Meu coração não é de aço Pode sofrer Ele não é de cimento Também tem sentimento A dor que machuca tanto Não dá pra esconder Sem teu amor não tem sentido A solidão é o meu castigo Prefiro morrer Sorrindo querendo chorar Segurando pra não desabafar Sufocado sangrando por dentro Não vou suportar Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de novo e tenta refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso China C.D.S. Gui em gravações Léo C.D.S. Black C.D.S. Sem teu amor não tem sentido A solidão é o meu castigo Prefiro morrer Sorrindo querendo chorar Segurando pra não desabafar Sufocado, sangrando por dentro, não vou suportar Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto, caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer Se eu não conseguir, a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto, caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer Se eu não conseguir, a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Na minha tristeza e desse meu fracasso Noite fria, solidão, saudade E eu aqui pensando nela e ela nem sabe Perdido pela madrugada, vagando sozinho Tão triste e sem sono, buscando um caminho Que possa me levar onde você está E sigo procurando pelos bares, pelas ruas Mas não te encontro e a falta sua Faz meu coração mais uma vez chorar Saudade, rasgando o meu coração Machuca, doído, não tem jeito não E o remédio é beber Eu sei que esse meu desespero é a falta sua Sem você aqui tô perdido na rua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer E sigo procurando pelos bares, pelas ruas Mas não te encontro e a falta sua Mas não te encontro e a falta sua Faz meu coração mais uma vez chorar Saudade, rasgando o meu coração Machuca, doído, não tem jeito não E o remédio é beber Eu sei que esse meu desespero é a falta sua Sem você aqui tô perdido na rua E o remédio é beber Saudade, rasgando o meu coração Machuca, doído, não tem jeito não E o remédio é beber Eu sei que esse meu desespero é a falta sua Sem você aqui tô perdido na rua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer E o remédio é beber Pra tentar te esquecer É o remédio é realtà Testamento ... ...